Olá, e seja bem-vindo a mais um Transalor TV. E a gente ainda está engatinhando no início de 2018, então eu queria trazer mais um vídeo relacionado com essa coisa de Ano Novo e como eu relaciono o Doctor Who a Ano Novo. Eu falei sobre o filme do Oitavo Doutor, relacionei um pouco com o Ano Novo, sobre essa coisa do Ano Novo. Se você quiser, vai lá e assista. No final desse vídeo tem lá o videozinho para você assistir. E eu queria relacionar mais um pouco o Doctor Who com o Ano Novo, mas principalmente o Doctor Who como um símbolo de esperança. A gente viu no episódio de Twice Upon a Time muitas coisas que aconteceram durante essa era do Stephen Moffat e também durante a era do Russell T. Davis, assim como todas as eras de Doctor Who da série clássica, como esse personagem e essa série, eles trazem essa lição final de que Doctor Who é um símbolo de esperança. Está certo que tem muitos erros e coisas na série que podem ser controversos a isso, mas se a gente for pensar no significado geral da série, é uma série que traz esse recomeço, essa coisa de que, tá bom, a gente pode começar de novo, a gente pode começar do zero. Ano Novo, Vida Nova. Por mais que seja meio clichê falar sobre isso, na verdade é isso que muitas pessoas sentem quando chega o final do ano. Muitas pessoas param e pensam, tá, eu vou deixar esse ano partir e eu vou usar o novo ano como um recomeço, como uma forma de dizer, aqui eu tenho esse quadro branco e eu posso dizer, essa vai ser a minha nova paisagem, é esse o trabalho final que eu quero pintar desse ano novo. E Doctor Who é isso, também é, Doctor Who é esse símbolo de que a gente pode recomeçar. Peter Capaldi saiu, entra a Jodie Whittaker e ela entra como um novo começo pra série. Principalmente pras meninas e pras mulheres que nunca tiveram, tiveram em forma de companion, mas nunca tiveram na série esse símbolo da protagonista que viaja no tempo, que salva o mundo, que salva o universo, que destrói monstros, explode Daleks. Então é uma coisa importantíssima, mesmo que você possa pensar, ah, mas a pessoa pode ter o doutor como símbolo, como herói também, como um símbolo que você olha e admira, mas tem diferença. E essa diferença é que chega uma pessoa nova, chega uma era nova, e você olha pra essa era e diz, tá, isso pode recomeçar, e assim como na minha vida eu vou olhar pra essa nova era, eu vou olhar pra essa série e ver como essa série tá criando mudanças, tá trazendo sempre coisas novas e querendo mudar e querendo evoluir, trazendo questões importantes como a personagem da Bill, enfim, infinidades de questões importantes que a série vem trazendo no meio dos seus tropeços também que acontecem, mas ela sempre tenta melhorar, sempre tenta criar algo novo e criar aquele, aquela luz no fim do túnel. E é isso que Doctor Who proporciona, é isso que eu quero olhar pra essa série com a Jodie Whittaker agora no futuro, mas também como os antigos doutores que chegaram, é essa lição que Doctor Who ensina, que é você mudar, você olhar pra sua vida e dizer, eu posso começar de novo, e eu vou começar de novo, e eu vou me inspirar nessa série que eu tanto gosto pra começar de novo e nós vamos caminhar junto em 2018, em 2019, 2020, enfim, pra continuar nessa trajetória de esperança e de evolução pessoal também. Por isso que muitos falam que Doctor Who não é apenas uma série, eu já vi muitas pessoas falando que escaparam de momentos bem tensos na vida por causa de Doctor Who, porque começaram a assistir a série. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão começar também a assistir pela Jodie Whittaker e por esse novo momento da série que está chegando e vão ser mordidos pelo vírus de Doctor Who e vão sentir que, olha, essa série também pode me ajudar a sair dessa situação difícil. Então, enfim, tudo que eu já falei, eu repeti várias vezes, mas eu acho que é importante deixar claro, assim como Twice Upon a Time deixou claro e muitas mensagens da série deixam claro isso, dá pra ter esperança e dá pra mudar e dá pra seguir em frente. Então, segura firme aí, você que está aí do outro lado, que a série volta e a gente pode continuar com ela e se você achar que está demorando demais, vai lá e reveja os episódios e segura com força nesses episódios também, que eu tenho certeza que te ajudaram e podem ajudar mais uma vez. E qualquer coisa, estamos todos aqui como um lindo grupo de pessoas que estão unidos em prol dessa série, que é mais do que apenas uma série, mas é um lugar que todos podem se ajudar. Eu queria deixar essa mensagem aqui, já que a gente ainda está nesse ritmo de ano novo, e deixar essa mensagenzinha. Se você se identifica com isso, comenta aí e deixe mensagens bonitas para as pessoas também. Fala aí embaixo o que você quer falar e o que Dr. Who trouxe de bom para você, além de ser apenas uma série de ficção científica. Mas é isso. E a gente vai conversando, né? Obviamente vamos conversando, entra no trainsalore.com.br, continua aí assistindo os vídeos, que a gente vai batendo um papo conforme as semanas vão passando. Mas até lá, eu me despeço. Tchau! Tchau!